Em entrevista à revista Veja, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que no curto prazo o Brasil pode virar uma Argentina com 30 a 40% de inflação e que a médio prazo, e antes de o governo acabar, pode chegar a se tornar uma Venezuela. Segundo Guedes, o Congresso Nacional aprovar uma reforma das aposentadorias, a da Previdência, com uma economia menor do que 800 bilhões de reais, seria um remendo da velha Previdência. Paulo Guedes anunciou que se isso acontecer, daqui a alguns meses, abandona o governo, pega um avião e vai morar no exterior. Ele disse que avisou o presidente Jair Bolsonaro de que uma reforminha dói pouco, mas ela interessa aos seus opositores. O ministro, no entanto, está confiante de que um texto com uma economia de mais de um trilhão de reais será aprovado e que a partir disso serão feitas as revisões de crescimento para cima. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, ao comentar a entrevista, disse que Paulo Guedes está no direito dele e não é obrigado a continuar no governo. Na verdade, a declaração completa do Paulo Guedes, eu faço questão aqui de registrar, porque ela, a meu ver, contém um alerta ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Paulo Guedes disse o seguinte, abre o aspas, se eu sentir que o presidente não quer a reforma, a mídia está afim só de bagunçar, a oposição quer tumultuar, explodir e correr o risco de ter um confronto sério, pego o avião e vou morar lá fora. Fecho aspas. E o Jair Bolsonaro deu uma declaração de que brevemente vai ser anunciado um novo projeto que pode trazer uma economia, talvez até maior do que a Previdência e tal. Esse tipo de declaração, Augusto, que eu acredito, já falei várias vezes nesse programa, não deve ser feita sem todo um cálculo estratégico, uma defesa técnica, uma defesa política, porque essas declarações acabam eventualmente enfraquecendo o apoio parlamentar à reforma, eventualmente até o apoio popular, mas principalmente o parlamentar, porque se o sujeito acredita que vai haver uma outra medida, um outro projeto, que vai trazer uma economia, por que ele vai votar a reforma da Previdência se vários parlamentares também já não querem tanto? Então, acho que cabe ao presidente ter mais cuidado nessa hora. Eu havia escrito um artigo, eu comentei no Twitter, dizendo justamente isso, que faltava ao Bolsonaro incluir-se no bolo do Guedes, porque eu usei uma expressão que ele tinha usado em outra situação, falando eu me incluo no bolo. Então, eu acho que o Bolsonaro deve se aproximar mais do Guedes, daquilo que quer a equipe econômica, por uma reforma da Previdência, e parar de dar esse tipo de declaração, como já deu no passado, que pode ser interpretada como uma forma de enfraquecer. E aí o Guedes hoje foi dar essa entrevista, foi publicada hoje pelo menos, e disse, se eu sentir que o presidente não quer a reforma, e aí fala de todo outro cenário catastrófico, pego o avião e vou morar lá fora. É melhor que o Paulo Guedes não sinta isso nunca, que o presidente mostre que defende a reforma da Previdência. E ele, nesse discurso de hoje, amenizando a questão, mostrou que defende mesmo e tal, só tem que continuar nesse caminho. De pleno acordo. Ele não deve dar essas declarações que só confundem. Se você diz que tem preparado aí uma, tem uma bala de prata para usar aqui, vai provocar um efeito maior que o da Previdência, então, meu Deus do céu, então detalhe isso, explique o que você vai fazer e não deixa no ar essa promessa, que como disse o Filipe, só enfraquece quem defende de fato a reforma da Previdência. Ele deve ser tão assertivo, o Bolsonaro, quanto foi ontem ao comentar esse negócio aí da manifestação, bandeiras da manifestação. E se quem for fizer isso aí, quem pediu o fechamento do Congresso e do Supremo, está na manifestação errada, vai lá para a Venezuela, que é coisa do Maduro. Ele tem que falar a mesmíssima... Exatamente, esse tom é incisivo, claro, é ótimo. Quanto à Previdência, não tem que dizer assim, não é, não, não, está no direito dele, não é obrigado a continuar no governo, não me lembro se você chegou a ler isso aqui, eu só estou me precipitando, mas é a declaração do Bolsonaro, comentando a entrevista. A gente lê um trecho, eu posso até ler ela toda hoje. Lê, lê, lê. Que é o seguinte, aspas, Paulo Guedes está no direito dele, ninguém é obrigado a ficar como ministro meu. Logicamente, ele está vendo uma catástrofe, é verdade, eu concordo com ele. Se nós não aprovarmos algo realmente muito próximo ao que enviamos no parlamento, o que Paulo Guedes vê, e ele não é nenhum vidente, nem precisa ser, para entender que o Brasil vai viver um caos econômico sem essa reforma. É assim, é uma fala de improviso, às vezes não se completa completamente, mas eu fecho aspas aqui então para o presidente Jair Bolsonaro, como eu disse, no final ele acabou concordando ali com o Paulo Guedes, acenando positivamente para o caso da reforma da Previdência, mas devia evitar antes. Claro, menos mal, e ele podia se limitar a isso, que você acabou de ler. Não é, ele está vendo um cenário catastrófico, que não vai acontecer, porque vou apoiar, e tem de apoiar, mas com todas as letras e todos os dias. Tem de falar, tem de entrar no bolo mesmo, bolo do Paulo Guedes, e ajudá-lo, porque o que diz o Paulo Guedes, mostra que eu estou vendo aqui o que ele declarou esse resumo, ele tem toda razão. Se ele perceber que não tem apoio do governo, se não tem apoio dos, que a imprensa fica fazendo o que faz. Se o Congresso, o que ele vai fazer no governo? Vai fazer número, vai ficar como figurante e tal, não tem sentido. E olha, o Paulo Guedes tem se mostrado um dos melhores ministros dessa área econômica, que eu já vi, porque ele é claro, ele confia evidentemente no que propõe, ele explica, ele contra-argumenta, ele está fazendo todo o papel que deve fazer o ministro interessado em melhorar o Brasil. Inclusive ironiza quando é necessário, quando as pessoas vêm com ataques que não merecem uma resposta. Substitui deputados, né, que poderiam fazer esse papel e responde, ele tem sido muito combativo e merece respeito. Acho que essa, essa não é nem ameaça que ele faz, essa previsão, ela é muito sensata. Se eu não puder fazer o que eu fui escalado para fazer, ela vai embora. É, agora é isso. Mas acho que ele vai continuar assim, que vai ser aprovada. Pois é, o que a gente está defendendo, né, Augusto, é que o Bolsonaro e o Guedes estejam afinados em defesa da reforma da Previdência sem dar margem a qualquer interpretação diferente. Que é fundamental para o Brasil. É, você vê na declaração do Guedes que tem uma certa desconfiança, que tem uma dúvida, que coloca uma questão sobre o quanto o presidente está apoiando ou não. Então o presidente deu aquela declaração lá sobre um outro projeto que poderia trazer uma economia. O Paulo Guedes fez esse alerta se eu sentir que o presidente não quer a reforma, e aí fala da oposição e tal, etc, pega o avião e vou embora. E aí o presidente, Jair Bolsonaro, fala ninguém é obrigado a ficar como ministro meu. Mas para vocês verem, aqui a gente lê, obviamente, as declarações completas. Mas se você pinça uma frase de cada um, Augusto, se você pinça aqui, que o Paulo Guedes falou, se eu sentir que o presidente não quer a reforma, pego o avião e vou morar lá fora. E você pinça a frase do Bolsonaro, ninguém é obrigado a ficar como ministro meu. Aí é... Pronto, é uma tensão, é um embate, é uma treta explorada pelos adversários. Os adversários destacam. Exatamente. Fala aí, Zé Maria Trindade. Olha, Felipe Augusto, essas avaliações, elas são antigas aqui. Há quem diga que o presidente Bolsonaro apostou errado ao jogar tudo na reforma da Previdência e o governo dizer, olha, sem a reforma da Previdência será o caos. Porque alguns governantes e ex-governantes dizem que se houver mesmo a não aprovação da reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro e a equipe terão que seguir, né? E o que eles estão fazendo? Apostando tudo na reforma da Previdência, tudo, né? Dizendo que sem a reforma da Previdência é o caos, isso o próprio governo dizendo. Acontece o seguinte, que alguns defendiam que o presidente Bolsonaro teria que, logo no início, aprovar aquele projeto apresentado pelo ex-presidente Michel Temer, que está pronto para a votação, né? Já estaria aprovado e depois aprofundasse aí em outros temas. Mas isso ficaria difícil porque a reforma da Previdência tem mesmo que ser profunda e ela será aprovada. Por quê? Mesmo adversários do presidente Jair Bolsonaro que têm a ideia mais liberal e aberta de mercado do governo, eles entendem que é preciso mesmo fazer a reforma da Previdência, fazer a reforma tributária e outras reformas como a reforma política. Mas a reforma do momento é a reforma tributária. Essa entrevista com o ministro Paulo Guedes, eu li essa entrevista três vezes. Exatamente ali, eu não vi uma ameaça de deixar o governo. Eu vi um ministro da Fazenda traçando um cenário de caos em não votar a reforma da Previdência e nesse caso de uma reforma de caos sendo metralhado pelo próprio governo, seja pelo presidente, ele teria que sair mesmo, isso não tem dúvida. E hoje a declaração do presidente Jair Bolsonaro é nesse sentido de que não é obrigado a sair do governo, mas que o Paulo Guedes não pediu demissão e não pedirá porque não acontecerá esse cenário de crise extrema de caos que foi citado na entrevista. Então, a reforma da Previdência será mesmo aprovada, há uma dúvida ali sobre se seria mesmo um trilhão e duzentos bilhões ou se será um trilhão, novecentos milhões aí nessa linha mesmo, acima de oitocentos milhões com certeza. A grande dúvida da reforma da Previdência eu posso aqui antecipar para vocês que é a capitalização, isso sim, há dúvidas e que é uma espécie de coração da reforma que o ministro Paulo Guedes quer. Então, assim, eu não vi grandes dramas na declaração dele, não, mas eu concordo com vocês de que o ministro da Fazenda tem que tomar cuidado. mais um dado, há, mesmo os líderes desse tal centrão que não existe, a gente fala, fala e eles dizem que não existe, eles, eles querem aprovar a reforma da Previdência e estudam, fazem um tipo de parlamentarismo branco que é o fortalecimento do Congresso Nacional, mesmo esses líderes conversam, dialogam com o ministro Paulo Guedes e em qualquer cenário eles querem reforçar a reforma da Previdência. Agora, essa história do presidente, o presidente Jair Bolsonaro, ele não queria a reforma da Previdência, mas entende que é necessário, ou seja, ninguém quer ser espetado por uma vacina, mas tem que tomar a vacina para não adoecer, é mais ou menos assim. É, agora, aliás, dizer, esse comentário que você deu sobre o Paulo Guedes projetando um cenário catastrófico, exatamente, eu estou perfeitamente de acordo, acho que eu dei essa resposta inclusive na entrevista o Rogério Morgado perguntou sobre o Paulo Guedes ficar ou não no governo, quando o Paulo Guedes fala que vai deixar o governo, é só no cenário de fato caótico, catastrófico, e se tudo continuar acontecendo como está, com essa tendência de aprovação da reforma, mesmo que desidratada, não deve ser o que vai acontecer, né, eu acho que não vai ser tão desidratada assim, mas a gente, obviamente, tem que ficar de olho, tem que ficar vigilante, porque os parlamentares lá são capazes de tudo, e é por isso que despertam uma indignação grande na sociedade, agora, o Jair Bolsonaro comentou agora há pouco no Twitter toda essa questão, abro aspas para ele, peço desculpas por frustrar a tentativa de parte da mídia de criar um virtual atrito entre eu e Paulo Guedes, nosso casamento segue mais forte que nunca, KKKKK, até contei, peraí, KKKKK, não sei se eu estou falando dos K's, a quantidade de K's, que o Jair Bolsonaro botou aqui no seu Twitter, foram cinco, KKKKK, tá certo, no mais, caso não aprovemos a Previdência, você vê como a gente aqui é fiel à declaração original, até nas risadas, Augusto Nunes, no mais, caso não aprovemos a Previdência, creio que deva trocar o ministro da Economia pelo da Alquimia, só assim resolve, fecha o asco, então Bolsonaro aproveitou e deu uma ironizada, mas eu repito que a gente estava comentando antes, até vou citar aqui, a declaração original do Bolsonaro, quando ele propôs um projeto paralelo, abre o aspas, com todo respeito ao Paulo Guedes, ele ainda falou assim, a previsão de nós termos dinheiro em caixa é maior do que a Previdência em dez anos, e ninguém vai reclamar desse projeto com toda certeza, fecha o aspas. Então, olha só, tem a imprensa, como a gente tinha comentado antes, sem nem saber desse tweet do Bolsonaro, que vai pinçar essas frases, vai criar um atrito maior do que parece, mas, de fato, o Bolsonaro faz esse tipo de declaração sobre um outro projeto e tal, enfraquecendo, possivelmente enfraquecendo o apoio parlamentar à reforma, ou dando margem a isso, aí vai o Paulo Guedes e projeta esse cenário catastrófico, aí vai o Bolsonaro e fala, ninguém é obrigado a ficar como ministro meu, é claro que cria ali alguma celeuma, e é isso que se deve evitar, mas é bom que o Bolsonaro e o Paulo Guedes mostrem que estão afinados e que ambos defendem a reforma da Previdência. A verdade é que a reforma da Previdência será aprovada, o que está se discutindo agora e é por isso que se bate, se combate o Paulo Guedes, é o distanciamento, dos 10 trilhões para o que vai ser economizado ao longo de 10 anos com as mudanças, com o projeto modificado, ele está querendo evitar que isso aconteça. É a hora da ofensiva, ofensiva nas ruas, a ofensiva do presidente da República, a ofensiva do ministro para que se aproxime tanto quanto possível dos 10, do trilhão, né? Isso. Que ele pretende economizar em 10 anos. Bom,